Oi, pessoal! Voltamos aqui na parte 2 desse vídeo, com a mesma roupa mesmo, entendeu? A gente tá gravando tudo no mesmo dia, pra dar continuidade no vídeo. Então a gente pediu uma meta de like no último vídeo, e aí bateu essa meta e a gente tá aqui de novo. Soltei agora o segundo vídeo da parte 2. E é isso, gente. Vamos lá pras perguntas. Como seguir em frente depois de um relacionamento? É muito dolorido, né? Quando você terminar um relacionamento, a gente... Dor de amor dói muito, muito. Você terminar um relacionamento, seja de 2 meses, seja de 2 anos, dói demais. É um processo, você tem que ter consciência de que passa. O tempo vai ser o melhor remédio pra você, e você vai ter que passar por isso, né? Isso também passa, exatamente. Tá aqui essa frase. Isso também passa. Você não vai ficar morrendo de amores pra essa pessoa pra sempre. Com o tempo você vai esquecendo. Você vai ter que passar por esse processo de término, por esse luto. Mas com o tempo vai virar uma saudade, uma lembrança boa. Uma pessoa que você lembre como uma saudade só. O importante é você ter noção, primeiramente, do amor que você tem por você. É, você se amar. Se você tem um amor por você, se você tem aquela consciência de quem você é, sabe? De que poder, do carinho, do respeito que você tem que ter por você, é mais fácil superar qualquer tipo de término. Porque você pode gostar da pessoa, você vai lamentar. Mas se terminou, é porque não tava legal, é porque não tava bom e não iria ficar. Não adianta falar assim, ah, eu quero, eu amo muito, eu quero ele de qualquer jeito. Como assim, tem certeza que você quer de qualquer jeito? Porque às vezes esse qualquer jeito é pra machucar você, pra destroçar você, pra acabar com o teu feminino, pra acabar com a tua autoestima. Uma das dicas legais aqui, faz uma lista, porque é que vocês terminaram, né? Faz uma lista pra você ter ciência de todos os defeitos dele. É muito legal isso também. Faça coisa por você também, depois do término. É difícil, mas vai sair com as suas amigas, vai pra balada, vai fazer coisas que você gosta de fazer sozinha ou com as suas amigas. Vai beber, vai ver uma série, um filme sozinho. Aprenda a fazer coisas sozinha. Eu sempre falo muito isso aqui, né? Que é muito importante a gente se autoconhecer e a gente gostar da nossa própria companhia. Dependência emocional é uma coisa assim, que acontece muito, é uma coisa muito difícil. Muito. Eu já tive isso, eu já passei por isso. Eu também. Eu tive uma pessoa que existia uma dependência emocional absurda, que eu consegui tratar isso em terapia. Não sinto prazer nenhum na hora do sexo. Isso pode ser algum problema em mim? Isso não é um problema em você. Isso é um problema da relação. Se você não sente prazer nenhum na hora do sexo, duas coisas que a gente pode pensar. Moral. Exatamente. Uma, primeiro você tem que saber se tá tudo ok com a sua saúde. Se os seus hormônios estão ok, porque eu já tive isso. Eu tenho problema de tireoide. É uma coisa enganjada na outra. Às vezes, aconteceu comigo, a cabeça quer, a cabeça deseja, mas o corpo não responde. Então, primeiramente, você tem que saber se tá tudo ok com os seus exames, com a sua taxa hormonal. Se tiver tudo ok, você não sente prazer, porque você não quer transar com aquela pessoa. Porque você não está envolvida com aquela pessoa. Inclusive, uma amiga minha, há uma semana atrás, estava falando pra mim, Ai, amiga, eu tô me separando e tal, não sei o quê. Olha, faz tempo, eu não tenho tesão, não sinto prazer em nada e tal, tal, tal. Aí eu falei assim, calma que isso vai passar. E ela com medo. Aí ela pegou, conheceu, saiu com um rapaz e tal. Na verdade, eu nem que ela conheceu. Ela já conhecia. Amiga, você não vai acreditar. Tô ótima. Tô maravilhosa. Tô maravilhosa. Então, é muito a cabeça. A pessoa, a cabeça, a química, né? É a química, mas assim, é muito como nós estamos. Às vezes, aquele relacionamento, ele já deu tanto assim, já acabou. Porque não adianta você ficar, sabe, querendo insistir, insistir. Se você não sente prazer, é porque tem alguma coisa errada na relação. Ou com hormônio. A falta do interesse. Ou com a relação. Tirando o hormônio de lado. Se não é problema hormonal, se não é problema de saúde, É, é, é. É problema de relacionamento. O pai do meu bebê tá namorando, curtindo a vida dele. Tô me sentindo sozinha na gravidez. Fico mal por isso, porque parece que minha vida nunca mais vai ser a mesma. E só eu fiquei com o fardo. Acontece muito, mas passa. Você curte a sua gravidez agora e não se compara. Não olha. Eu falo muito pras minhas seguidoras. Quando elas estão grávidas ou quando elas têm o bebê, quando vocês estão num momento em que a criança tá pequena ainda, não olha pro lado. Nem pro que o seu ex tá fazendo, pro que o seu namorado tá fazendo. Nem pra pessoas em redes sociais, né mãe? Que tão ali curtindo a vida. Começa a seguir, começa a se relacionar com pessoas reais que estão ali na mesma vibe que você. Então assim, curte a sua gravidez. Curte o seu bebê. Assim, faça desse momento o melhor possível. Faça um enxoval. Veja bastante vídeo de maternidade. Eu adorava fazer isso. Faça os seus exames. Veja a carinha do bebê no ultrassom. Enfim, faça. Compre os seus móveis. Quando você tiver o seu bebê, curta cada momento. Porque, gente, isso também passa. Tá tatuada aqui, ó. Na minha frase. Vai passar. Que já tiveram muitos momentos que eu também passei por isso. O pai do meu filho morava no Rio, né? Sempre morou no Rio. Eu e em São Paulo. A gente não podia estar sempre ali junto. Ele não podia vir toda semana pra lá. Todos os dias. Então tinha vezes que ele saía também pra curtir, né? Porque ele já que não podia estar ali comigo mesmo me ajudando sempre. E eu acabava ficando em São Paulo cuidando, né? Do bebê. Do Teteu. E achava que nunca isso ia passar, sabe? Que a minha vida tinha acabado. Até porque muita gente falava também, ai, a vida dela acabou, coitada, tá tão nova que não sei o quê. E hoje eu vejo que a minha vida não acabou. Entendeu? Hoje o Teteu tá maiorzinho. Ele já fez dois anos essa semana. Já não está mais mamando no peito. E hoje ele já consegue dormir sem mim. E passou. Mulher, tem uma amiga que nunca encontrou o ponto G dela. O que devo aconselhar? Primeira coisa, vocês precisam se conhecer. Então, assim, tem gente que não sabe onde é o ponto G. Nunca se masturbou. Então, o lugar de prazer da mulher é no clitóris. Juliana, aonde fica o clitóris? Me presta sua mão, Mel. Vamos fazer de conta que aqui é o buraquinho da vagina, tá? Então, aqui embaixo vem pro ânus. Aqui é aquele buraquinho. A grosso modo falando. E aqui em cima a gente tem aquela como se fosse uma linguinha, né? Esse aqui é o chamado tão famoso. Vamos fazer de conta que é o clitóris. O clitóris é o ponto de prazer da mulher. Só existe pra dar prazer. A função dele nada mais, nada menos do que isso. Tanto que não é à toa que ele tem 8 mil enervações. Do dom e dos homens. Só pra saber. Caraca, a gente sente mais prazer com os homens, será? A mulher, mesmo na penetração, a melhor forma da mulher ter prazer é massageando o clitóris. Posso tomar anticoncepcional antes da primeira vez, pra quando acontecer já estar prevenida? Essa eu não sei esconder. Você poder tomar, aliás, deve. Deve. Porque se ela já quer ter a vida sexual dela ativa, é super importante ela já se prevenir. Pra não acontecer de tipo, ah, vou, sei lá, vou transar amanhã com o meu namorado e vou começar a tomar meu remédio hoje. Aí já não vai dar perfeito nenhum remédio. Então assim, na dúvida, vai ao ginecologista. Faça todos os exames. Ele vai te prescrever o melhor anticoncepcional. E aí você já vai estar com certeza prevenida. É, eu nunca tive um orgasmo. Isso é normal? Não. Não é normal, né? É comum, como eu disse numa outra situação, é comum, mas não é normal. Como eu disse, nós mulheres fomos feitas pra ter prazer, diferentemente dos animais, mulheres que eu falo, é seres humanos, né? O tanto homem quanto a mulher, a diferença da relação sexual é que nós sentimos prazer, os animais não. E como eu falei agora há pouco, o clitóris serve exclusivamente pra... Esse é o papel dele, dar prazer. Então essa questão de, ah, eu não sinto prazer... Eu acho que muitas mulheres também fazem o sexo do homem. A gente foi criada pra fazer o sexo do homem, né? Quem te ensinou isso? Você! Eu leio também muitas coisas também. Eu gosto desse assunto também. E a gente foi criada pra fazer o sexo do homem. Então assim, às vezes a gente tá querendo dar o prazer pro homem e a gente esquece de também ter o nosso prazer. A gente faz uma posição que agrada o homem, mas a gente não tem uma posição que a gente tá bem, que a gente tá, né, relaxada. O que que acontece? Nós mulheres, a gente vem de uma criação, né, em que a gente tem que priorizar o sexo dos homens. Se eu não fizer como meu marido, como meu namorado quer, ou a hora que ele quer, ele vai acabar procurando outro. Então eu preciso dar prazer pra ele. Não, e assim, a gente foi criada pra gente saber pouco e o homem saber muito, né? A gente sempre sabe, cada vez menos a gente saber menos e cada vez mais os homens saber mais. Sabem mais. Pra quê? Pro homem dominar o bagulho todo, entendeu? Porque é sempre assim, o homem domina tudo sempre. Então o homem tem que saber mais que a gente. Na verdade, se vocês pararem pra analisar, como que os homens, eles aprendem a relação sexual, a ter relação sexual, vendo filme pornô? Como que é o filme pornô? Aquela surcação, né? Aquela coisa que nem é de verdade. E a mulher gritando, oh, 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 yes. As mulheres gritando de prazer, né? E que na verdade não é nada daquilo. Prazer pra mulher não é daquela forma, não é aquela coisa daquele jeito. Claro que depois, dentro ali, quando você sabe explorar o seu corpo, você mulher, sabe explorar o seu corpo, pode até ser que daquela forma te dê prazer. Mas não é dessa forma que a gente aprende a ter prazer. E os homens acham que é só naquela socação. Não, e assim, os homens também são criados dessa forma errada, porque eles vendo o filme pornô, eles veem o quê? O peitinho durinho, a vagina rosinha, né? O bumbum grande. E aí muitos quando chegam na hora, se dão conta que não é nada daquilo. E acham que... Aí a gente acaba achando que a gente é o problema, né? Ai, as minhas estrias, os meus... As minhas estrias. Minha celulite. Muito, muito, muito. Ai, eu tô com vergonha porque eu tenho pouco peito, eu tô com vergonha porque eu tenho muito peito. Você é uma mulher de verdade, você não é uma mulher feita pra pornografia, né? Você não é a mulher do filme pornô. Exatamente. E ele também tem que entender que, então assim, acontece muito dessas duas criações erradas. Dele e de essa, uma mulher maravilhosa que vai ter a vagina rosinha e da gente achar que a gente é o problema, né? E não se sentir a vontade, então vai pra transar e acaba também não tendo orgasmo. Exatamente, porque fica... O orgasmo, ele vem quando a mulher tá relaxada, quando ela se conhece. Você, antes de você ter orgasmo com alguém, você precisa aprender a se tocar e você ter orgasmo com você mesma. Sozinha, é muito importante. Porque você vai aprender aonde te dar mais prazer. Pra quê? Pra você poder depois direcionar o seu parceiro como ele deve fazer. Porque os homens também, eles não são obrigados a saber como adivinhar. Como que ele tem que te dar prazer. É papel nosso instruí-los. Fala assim, olha, faz assim, faz assado. Eu gosto assim, eu gosto... Mas isso que a Melissa falou é de extrema importância também. Porque a gente vai tão preocupada, né? Ai, mas eu tô com uma gordura aqui, eu tô com pouca bunda, eu tô com muita bunda, eu tô com muita celulite, eu tô com estrio, eu tô amamentando, tô cheirando a leite. E no final das coisas, a gente é que tem que estar preparada sempre pros homens. Porque tem que apresentar pra ele aquele banquete, vamos dizer assim. E na verdade, essa não é a realidade. Pode ver que todas as mulheres sempre rodam com a mesma coisa. E a nossa realidade é essa. Verdade, que tá ali na frente dele. E isso, a gente não é mulher do filme pornô. Você quer melhorar? Ok. Melhor por você. Melhor por você, exatamente. Claro, não é que você não tem que se importar com a opinião do seu parceiro. Não estou falando isso. Mas, poxa, será que isso tem que ser mais importante do que o seu próprio prazer, do que a sua própria aceitação? Hoje em dia fala-se tanto disso. Mas, o orgasmo, a primeira coisa que você precisa saber pra ter o seu orgasmo é se conhecer. É conhecer o seu corpo. Preparar o momento sabendo que ninguém vai te incomodar. Acendo uma velinha. Coloca um perfume no ambiente. Coloca uma música. Pra mim, música é imprescindível. Cria aquele momento erotizado você com você. Se toque, você não precisa só começar tocando no peito, tocando na vagina. Não. Começa se tocando nas suas pernas. Sente a textura da sua pele. Você, o seu cabelo. Se faça carinho como você gostaria de receber esse carinho do seu parceiro. Mas, assim, se toque. Se conheça. Se conheça. E aí, assim, vê como que é tocar o seu seio. Como que é tocar a sua vagina. Como que você se sente. E lembre-se que isso não é pecado. Vale a pena. Vocês vão descobrir uma outra mulher. Um outro mundo. E as coisas vão fazendo muito mais sentido. Conforme vocês vão se... Inclusive, se relacionando depois. Bom, gente. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Mais um Papo Calcinha. Deixa bastante like nesse vídeo também. Vamos lá seguir minha mãe. Beijo. Obrigada por tudo. E qualquer coisa, chamem lá. Que a gente responde também pelo direct. É isso. Beijo.